Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Sayuri, seja bem-vinda no nosso canal. Se você for não por aqui, inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhuma bagunça nossa. Vamos começar, né, gente, mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo aqui pra vocês, né, na maior correria. Hoje eu vou filmar aqui o que que eu faço, né, de manhã cedo, depois que eu acordo, né, já acordei, já maquiei todo bonitinho pra aparecer aqui, né, senão, né. Vou mostrar aqui pra vocês o que que eu faço, né, depois que as crianças vão pra escola. É, esse é o título de hoje. As crianças, né, como vocês sabem aí, até que eu me tenho que guardar umas 6 horas da manhã pra aprontar, porque 7 e 10 eu tenho que estar no ponto, né, pra ir na escola andando. Anda mais ou menos 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos. Esse dia ele demorou pra chegar em casa 1 hora e 5. Pensa no coração da mãe, 1 hora e 5. Eu falo pra ele, né, não fica brincando assim, né, vem, né, mas não, ele fica brincando, aí conversa com os amiguinhos, né, mas chega tudo bem, né. Graças a Deus, Deus tá iluminando o caminho dele, né, pra chegar direitinho em casa. Tá de um mês, ele vai, né, com a turminha, né, com a turminha, né, e vai tudo bem, né. Então, ele tá andando, então. Então, a Radami também já foi, né, ela vai de bicicleta, né. Esses dias os vizinhos estavam falando assim, né, que ela é erai, assim, erai, assim. Ai, gente, o português é tão difícil, erai é, 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 é difícil, né. Depois eu vou perguntar pra Deus aqui, o que é erai? Eu não sei se você também vai saber, mas as mamães que estão aqui no Japão, né, sabe, né, o que é erai, né. É, erai, acho que é, peraí, vamos ver. É, então, elas estavam falando assim, tipo, que ela, assim, vai sozinha, assim, né, na escola. Ela vai, né, pega a bicicleta, vai, mesmo tá chovendo ontem, choveu, ela colocou a capa e foi, né, foi na escola, né. E falou assim, que, tipo assim, eu não mimo as crianças, assim, né, que, assim, assim, não é assim que educa, assim, rigoroso. Mas, assim, né, deixa as crianças fazer as coisas sozinhas, né, não é porque tá chovendo, assim, ah, então, tadinho, deixa eu levar, né. Porque, né, na chuva, né, mesmo na chuva, gente, vai trabalhar, tá bom, eu vou de carro, né, mas se fosse perto, eu ia de bicicleta. Na verdade, eu quero ir de bicicleta, né, pra trabalhar, mas daí, né, aí não dá, né, gente. Não é assim que não dá, é longe e, tipo, e não tem calçada, então tem que pegar a viatura que fala, uma rua, assim, bem grande e tem bastante, tipo, movimento e não pode andar bicicleta aí, né. Então, também fica meio, assim, difícil, né. Aí, né, a minha vizinha tava falando, assim, que, tipo, a Rami, assim, é sugo, assim, que ela vai sozinha, né, ela não depender, assim, de mim, assim. Quando eu tô estivendo muito forte, dá ventando, assim, e eu levo ela, claro, né, mas fora disso, né, cada um vai atacando e também vai, vai de sombrinha e vai na escola, né. Então, né, assim, de um lado, assim, é bom, assim, né, que eles conseguem se virar sozinha, né. Mas se você também ficar mimando muito, né, também não dá certo, né. Então, né, gente, né, cada um, né, fazendo uma, né, as coisas, né, direitinho, né, aí não fica muito pesado, assim, pra mãe também, né. Então, hoje, Itakami já foi a dana, né, igual ontem, segunda-feira, né, nossa, tava, assim, a bolsa bem pesada, sabe. As mamães que tão aqui no Japão, né, que tem filha aqui, né, na escola, sabe que segunda-feira, nossa, é muita coisa pra levar. E, tadinha, ele desde o primeiro ano, né, desde a primeira série, ele anda, né, então, dia de segunda-feira, quando tá muito bem, assim, aí eu pego e levo ele, né, aí a Rarame faz de bicicleta. Se eu for levar os dois, eu tenho que sair uma hora, uma hora e meia antes, porque ele é de um lado e a Rarame é do outro, né, aí você sai do outro lado, né. Mas ontem, como ela foi de bicicleta, né, então, nossa, ajudou bastante, assim, né, aí deu pra preparar as coisas e levar ele, né. Aí cheguei em casa e é aquela correria, né, aí não tem muito tempo, assim, pra mim fazer, assim, meu jumbi, preparar, assim, as coisas pra ir no serviço, né. Então, nossa, é aquela correria. Mas hoje, né, tá mais tranquilo, a Rarame já foi de bicicleta, 7h15 ela também sai, né. De bicicleta, ela vai até lá na estação, né, mais ou menos de bicicleta, uma meia horinha, 30 minutos, é, 30 minutos, 35 minutos, mais ou menos, e até o caminho ele vai andando, né. Então, né, depois a Rarame pega o trem e vai pra escola e a mãe fica aqui. O que que eu faço? Né, então, agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço depois que as crianças vão na escola. Então, primeiro, ó, vamos estender a roupa. Vamos estender a roupa. Ontem a Rarame pegou e dobrou pra mim, estendeu uma roupa, mas não coube uma roupa, né. Então, agora vamos lá estender e vamos logo, porque senão, ó, tô conversando aqui, ó, só tem mais 45 minutos pra mim trabalhar aqui em casa. Então, vamos começar! Vamos lá, vamos lá, gente, vamos suar pra caramba, né, vamos esforçar aí bastante. Então, primeiro vamos lá estender a roupa, porque senão, né, fica muita correria. Então, vamos lá. Aqui é um quartinho, sabe, eu não vou mostrar direito ele, né, porque tá muito bagunçado, mas é, é, onde que nós coloca o cabide, né, nós estende a roupa, né. Aí, nós lava de noite, né, aí agora eu vou levar ele aqui tudo lá em cima, lá. E agora vamos pegar uma cesta aqui, não mostra dos outros lados, porque tá muito bagunçado. E aí, ó, tem que arrumar ele aqui, porque essa menina usa o meu ferro aí, ó, e deixa aqui. Ô, menina, ô, menina. Depois tem que também limpar aqui, porque, nossa, que poeira que tá aqui dentro. Deixa aqui, prontinho. Ok, aí agora vamos tirar aqui. Uf, aí, ó, meu Deus do céu. Me mande, né, roupa. Então, vamos lá, vamos lá estender, né, gente. Senão... Estender, porque hoje vai fazer sol. Ontem choveu o dia inteiro, eu não sei qual a roupa, sabe, que lavou o domingo. Mas hoje, aí, prontinho. Ok. 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 E aí, ó. Então, vamos lá. Prontinho, ó. Nossa, tem, ó, um, dois, três, quatro varal. Mas olha só, tá bem apertadinho aqui, porque não cabe mais nada. Na verdade, eu queria fazer assim, tipo, lá embaixo, né, no primeiro andar, assim, coberto, assim, sabe? Mas, né, como nós tem espaço bem pequenininho, né, gente, então, né, tem que colocar aqui mesmo, né. Agora vamos deixar aqui. E agora vamos fazer outra coisa. Eu vou passar pano aqui no chão, porque sempre que eu não armei, ela pega e dobra a roupa pra mim de noite, né. Então, aí fica com pão, fica com cabelo, assim, né. Quando eu gosto de passar sempre um paninho. Aí já abro toda a janela. Vamos lá, deixa eu pegar o paninho lá embaixo lá e vamos passar um paninho aqui na casa toda. Então, primeiro, né, vamos começar no quarto da dona lá, né. Porque, nossa, como cai bastante cabelo dela, então eu vou passar primeiro no quarto dela, aí depois eu vou no quarto da Cami, aí eu volto no meu. Então, vamos lá. Meu Deus do céu, viu? Um probleminha, né, porque ela, ó, fica caindo o lixo. Olha só, e foi jogar lixo. Olha, olha aqui. Então, probleminha, ela não joga lixo. É, tem dificuldade, assim, de limpar o quarto, aí eu peguei e lavei, ó, tudinho aqui e falei, então guarda, né. Aí, ó, tá aqui, ó, mais de uma semana aqui. Olha, tá bem limpinha, né, esse dia nós pegamos o feriadão, né, pra limpar. Nós tiramos pó, assim, dos móveis, né, assim, dos livros, porque ela gosta de ler bastante livro, né. Então, até que ficou limpo aqui o quarto. Tá prontinho. Tirar aqui esse pozinho, aí depois eu vou pôr no molhado, aí depois quando eu chegar do serviço, aí eu ensinar, ó, né. Vou pegar aqui os lixos, então vamos lá. Agora vamos no quarto da Cami, né, porque pelo menos tiramos esse cabelo, né, assim. Aí eu gosto de abrir tudinho a janela. Nossa, que gostoso, assim, abrir tudo a janela. Você já acorda, já abre tudo a janela, né, bem gostoso. Aí você passa, pô, a mamãe tem cabelo ainda. Pronto. É agora a parte dele. Vamos lá. Eu não vou secar o... colocar o sutom pra fora, só vou colocar só. Essa aqui bonitinha, ela gosta desse marmeron. Esse aqui, ó. É uma bonitinha daqui, né. Deixa aqui que ela não entra, né, agora vamos, o quarto tá comigo, então. Então, vamos lá. Tchau. 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 Ah, o quarto de moleque não é tão, assim, bagunçado, né. Então, eu tenho a cama aqui, aí comprei o colchão pra dormir em cima, mas não quer dormir em cima, ele quer dormir embaixo. Aí não vou colocar ele aqui não, né, porque tá tudo molhado ali, a beiranda, né, e se cair, né, vai molhar, né. Então, vou deixar aqui assim, né, porque é bom deixar o futon assim, pra entrar um ventinho assim, né. Mas aqui no guarda dele, tá legalzinho. Nós fizemos uma pequena mudança, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Lembra dessa estante? Então, essa estante aqui, ó. Essa estante tava aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui, tava aqui. Aí, essa estante tava no quarto da rarame, aí eu coloquei pra cá, ó. Aí, como ele gosta de ler livro, ó. Ele quer uns livros do meu irmão, que ele li antes, né. Aí, tá comigo aqui, e tem alguns aqui também, né. Ó, tá cheinho, né. Então, aqui fica tipo de um esconderijo, né. Aí, aqui vai ter um pula-pula, que tem que arrumar também essa roupa aqui em cima. Esse são um livro aqui que não usa mais, né, porque é da primeira série. Aí, nossa, pensa que não dou assim de jogar fora, né. Aí, não sei se eu deixo guardado ainda, né. Mas essa aqui é bonitinha, aí daqui eu deixo guardadinho, ó. Fica assim de lembrança, né. E aqui é um livro, é um dos livros meus, né. E daqui é o dele aqui, ó. Então, tá assim, não tá tão bagunçado aqui o quarto, que não é limpar o nosso dia, né. Então, agora, vamos limpar o meu quarto. Então, vamos lá. É pra ser vídeo pra vocês, né. Que nós fomos lá brincar, né, num evento. É tipo de um festival, eu acho, né. Aí, nós escolhemos da Econ. Então, tem três da Econ aqui. Um eu mandei pra minha amiga, né. Vou levar hoje lá no serviço pra ela. Isso aqui eu vou deixar em casa, então. Então, vou deixar no asso. Aí, de janela, vamos no carro também, ó. Aí, o marido deixa tudinho aqui na entrada. Né, marido? Né, deixa eu guardar aqui. Né, e vou dar uma limpadinha aqui. Então, vamos lá. Aí, agora, vamos lavar o furó também, que eu aproveito pra lavar a sopa, assim, né, tapete, tudo, né. Aí, eu gosto de usar a água do furó, né, pra economizar, né, gente. Tem que economizar, senão, nossa, tá ficando muito caro as coisas, né. E não ficar abusando, assim, né, pelo menos, né. Mas ele economiza um pouquinho, né, porque senão, né, você trabalha o mês inteiro lá e... Você recebe o salário e vai tudo pras contas. Então, né, aqui eu só vou passar só um pano, só. Aí, eu vou lavar o furó, né. As mamães, então, aqui, eu já posso usar esse aqui. Em cima de curinho, agora, eu vou usar esse produto pra lavar o furó. Primeiro, eu vou passar um pano aqui, porque aqui sempre fica cheio de cabelo, né, gente. Nossa, só passar só um paninho aqui, vamos lavar o furó e já vamos trabalhar, porque, nossa, acho que já é já... Que hora que é? Já é 25! É 8 e 25, meu Deus! Deixa eu fazer rapidinho aqui, aí já vamos trabalhar. Eu nem fiz de dormir ainda, né, do serviço aí, ó. Deixa eu fazer essas coisas aí, ó. Pera aí, deixa eu só limpar aqui só, então. Só um pouquinho só. Vai começar, vai ter que terminar, né. Nossa criança vai na escola, aí eu fico aqui, né, tem uma horinha. Mas você acha que uma horinha dá tempo? Que nada! É uma correria. É uma correria, uma hora não dá pra você fazer praticamente nada, né. Vamos limpar aqui, ensinar. Nossa, fica cheio de cabelo, eu não gosto que fica assim, cheio de cabelo. Vamos lá, 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 rapidinho aqui, senão, ó, meu Deus, já é 8 e 25. A gente vai chegar pra dar uma cerveja. Mas sempre é bom deixar, assim, a casa bem limpinha, né. Tipo, a água parada também não é bom, né. Então, né, vamos só lavar aqui e furar aqui. Aí, pelo menos de tarde, né, a noite que eu não vou tomar banho, ó, a fura já tá limpinha já. E aí, vamos lá. Então pronta Agora é só correr Pra fechar todas as janelas E a pessoa deixa Toda a janela aberta Depois eu mostro pra vocês Fiz um parreiral aqui de chuchu Tô deixando a sombrinha lá Pra secar Vamos fechar tudo aqui Agora vamos lá em cima lá fechar também Ai calor Já é 8 e meia Já é 8 e meia Por isso que eu chego no cacho tudo suando É isso Fecha aqui Nossa olha só Olha só como entra assim o sol Nossa Então vamos trancar tudo Vamos trabalhar Vamos trabalhar Ai eu não mostrei aqui pra vocês Mas eu passei Pano também lá na entrada Passei pano Né eu peguei Barri 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 Tá quentinho entrando Então pronto Tudo trancadinho Pronto Agora Vamos trabalhar Vamos colocar um pouquinho de água Né no suitor Que eu gosto de levar água Aí está Pronto Aqui tapete 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 também Tem que colocar direitinho E correria Meu Deus Nossa nem tomei café da manhã Assim eu gosto de comer assim um pouquinho de Ah o pãozinho que está comigo Não deixa Fazer um cafezinho Mas hoje não vai dar tempo Olha só Ai meu Deus Ai eu queria nem botar minha Ah na geladeira Está com um monte de patinhas Né Mas vamos lá Vamos beber só Um Leite de Dê que é de amêndoas E vamos trabalhar Nossa Ai calor Ai já estou toda descabelada Pronto Então vamos lá Não esqueci nada não Esse dia eu peguei e voltei para casa Porque tinha Eu pensei que tinha esquecido de fechar a janela Né Pronto Aí depois quando eu voltar Né Vou ir lá trabalhar Desejo um ótimo dia para todos vocês Já é 8.35 A pessoa aqui Entre 9 horas Deixa eu ir correndo lá Se não né Aí depois eu volto aqui Para nós gravar mais um pouquinho Porque hoje eu volto ao meio dia Volto ao meio dia não Trabalho até meio dia Aí depois né A tarde Até eu vou estar na escola Eu tenho tempinho Aí eu venho aqui de novo Né Para conversar com vocês Né Para mostrar aqui a minha rotina Então eu desejo um ótimo dia Né Se você estiver assistindo de manhã Você deu um ótimo dia Bem abençoado Né Bem feliz Vamos sorrir aí né Que não é consegue gamba Não é consegue esforçar aí Né gente E se você estiver assistindo Antes de dormir Desejo uma boa noite Né Durma com os anjos Né Que amanhã vai ser mais um dia Bem legal Né Bem tanoshé Então vamos lá Vamos trabalhar gente Vamos trabalhar E não é Para ficar feliz gente Olha só O carro do meu sonho Que lindo Meu Deus Olha só que carro Gente Boa tarde Cheguei de serviço Né gente Nossa Pensa No calor que eu passei lá Meu Deus Nossa Hoje vai fazer 25 graus E de manhã cedo Já estava 15 15 graus Nossa A pessoa aqui já estava suando Já né Como vocês podem ter visto aí Né No vídeo aí No começo aí Estava limpando a casa Aí eu fui trabalhar Ah Aí eu mostrei né Para vocês o carro Não deu para filmar direito Né Porque né Dirigindo assim Não dá para pegar o celular aqui Para filmar né Mas nossa Eu acho esse carro Tão lindo Mas tão bonito E uma também É porque é a cor de rosa Sabe Esse carro que eu filmei para vocês É da Toyota Né O nome do carro é Acerita Pensa Num carro lindo Pensa num carro assim Do sonho gente Nossa É bem bonito E essa cor Cor de rosa É tipo de limitado né Então não tem assim Bastante carro É tudo limitado né Então né Quem comprou na época Comprou Quem não comprou né Aí ficava né Não tem como comprar né Ou se você né Ver assim Alguém já comprou Aí depois né Vai vender de novo Aí dá para você comprar né Mas não dá para você pedir né Na fábrica assim Um novinho né Mas nossa Eu acho tão bonito E aquela cor Cor de rosa Meu Deus do céu É tão lindo E sempre encontro E é uma mulher gente É uma mulher Que dirige aquele carro né Aí sempre encontro ela Quando assim Eu saio cedo Aí encontro ela Quando eu saio um minutinho Né Aí já não encontro ela Então hoje eu encontro ela Então nossa Pensa na alegria da pessoa né Então deu para gambatear Deu para esforçar no serviço aí Aí depois do serviço né Eu fui direto no Mitnoek Como terça-feira Até que eu me dei natação Então Eu vou no Mitnoek comprar Verdura né E eu vou mostrar aqui para vocês Que eu comprei aqui Uma cesta cheinha Mais ou menos Uma semana Uma semana e meia né Dá para nós comer isso aqui né Então vou mostrar aqui para vocês O que que eu comprei então Então vamos lá Vou mostrar aqui para vocês O que que eu comprei lá no Mitnoek né Que eu adoro ir lá no Mitnoek né Fazer compra né Eu comprei Esse aqui é Komatsuna É bem gostosinho Dá para você fazer No pasta Né No macarrão Dá para fazer o shiitashi Mas é Fritar assim Com carne no meio Assim É bem gostosinho Daqui estava barato Eu estava ratando aqui Aí eu comprei dois Aí comprei um tomatinho Lembra que esse dia Eu filmei para vocês Que eu comprei uma caixa Então ó Hoje não tinha caixa Só tinha assim ó Bem pouquinho só É 250 Bem assim Então só comprei só um só Porque não tinha mais E também Eu comprei pimentão Olha só Daqui acho que vem É Quatro Quatro Bem grandão Olha só Estava barato Né Da última vez que eu comprei Estava trezentão né gente Lembra que eu mostrei para vocês Então hoje estava 150 Né E vem quatro Eu comprei já dois pacotinhos Né Eu gosto de fazer temperar Fazer É Refogadinho Né Até que eu me gosto de comer assim Tudo mesmo né Então é bem Bem sozinho né Aí daqui ó Como fala isso aqui Em português né Eu não sei Daqui em japonês É Saya endo Daqui é ervilha Só que fala como ervilha Daqui Ai não sei Então essa aqui Parece que foi a primeira ervilha Né Que eles Fizeram Que eles plantaram aqui no Japão Que lembrou Não precisa você tirar aquele fiapinha Quando você pega e tira aqui ó Não tem que tirar aquele fiapinha assim ó Então esse aqui não tem Esse aqui não tem Estava escrito lá Que foi a primeira É Ervilha né Do Japão Que não tem esse fiapinha Esse aqui estava 140 Aí comprei dois pacotinhos Aí comprei também berinjela Peguei um pacote Olha só Ele aqui está 130 Né Bem baratinho né Aí está bem molinho também ele Acho que eu vou fazer salada Né Salada de miso Né Que é bem gostosinho também né Aí tinha um pacote Estava 200 e pouquinho Aí eu peguei e troquei coisa aqui né Também está 130 Esse aqui ó Bem 4 Bem grandinho Aí comprei Cebola Né Daqui vem 3 cebolas Por desentão Aqui ó Um desentão Aí comprei mais uma cebola né Porque cebola sempre usa né E ainda lá na hortinha lá A cebola está bem pequenininha né Então eu acabei comprando Então comprei também Cenoura Cenoura também para fazer bolo Né Fazer Como que é É temperar assim bem gostoso Daqui está 160 Ó Tem 4 por 160 Comprei também Pepino Que está comigo Que eu adoro né Para mim também adoro Comer assim cru assim Ou É Fazer refocar também dá né Eu gosto de comer cru Eu corto assim tipo de sticker Assim meio grandinho né E cenoura também Resolhe de passar no misso e comer né Então eu comprei daqui Aí comprei xunguico Né Xunguico também na hortinha Também já acabou Então eu comprei um pacotinho Então vai recuir É que é gostoso colocar no nabê Né Mas como agora está quente né gente Então né Fazer assim no temperar assim É bem gostezinho Aí comprei Olha só o tamanho Olha só Ó Uma grande Até que eu me adoro a brócoli Esse aqui está a 200 Bem grudão Olha só Aí comprei também Matatinha Olha esse pacote aqui Tinha 3 Seis Seis não Três É três batatinhas Bem grande ó Trezentão esse pacote E eu até 280 É batatinha menor né Aí eu comprei já dois Pra fazer caré E outro vou fazer Bolinho de queijo também Que eu já filmei aqui pra vocês Né Que tem aqui no canal Aí eu comprei daqui Zucchini Olha só Olha só que zucchini Diferente Daqui é tipo de uma abobrinha Na verdade Zucchini é bem assim É compridinha assim Né Compridinha assim Mas daqui é redondinha Olha só que legal Aí tinha uma amarela também Aí eu ia pegar E ia acabar esquecendo Mas é do mesmo formato assim Bem assim redondinha Amarelinha Eu já tentei plantar Mas nossa É difícil daqui E começa a se empodrecer Assim igual abobrinha Sabe Aí não Não deu certo né Né Vamos ver Ano que vem Porque nossa Lá fora lá está cheia Está cheia Que não cabe mais nada Então essa foi a nossa comprinha De hoje Lá no Meet No Egg E deu Deu 3.340 Nessa comprinha aqui Então de verdura É assim Mais ou menos Umas duas semanas Eu acho que dá essa Né Verdura aqui né Se não comer antes né Porque as crianças Adoram Vou mostrar pra vocês Um pouquinho aqui Como que está A minha hortinha Aqui de casa Aqui Eu tranquei Nossa que sol Nossa tá bom só Nossa aqui tá Tá mó só Eu vou mostrar aqui Rapidinho pra vocês Nossa não dá nem pra conversar Então eu vou mostrar aqui Rapidinho pra vocês Como que está a hortinha Né Tem uma santa de coisa Que eu tenho que replantar ainda Mas lá no Ataquinha Na minha hortinha Também tá mó cheio Aí depois eu tô editando Outro vídeo Aí eu posto pra vocês né Mas eu vou mostrar aqui Rapidinho como que está aqui em casa A minha hortinha tá assim ó Tem um monte de vaso Com um monte de coisa E Nossa tem que arrumar aqui também né Aqui eu vou ter cebolinha Eu plantei desde a semente E nossa tá demorando pra nascer Não sei porquê Cebolinha Aqui vai ter cebolinha também Tem um monte de matinha Bem bonitinha Esse aqui cebolinha Que nós compra do mercado Aí eu corto E planto de novo Nossa eu colhi bastante vezes Aí também tem o hortelã Olha esse aqui bonito Esse aqui é nagarangui também Né Que já cortei um monte de vez Ó E já tá nascendo já Aí eu tô deixando esses aqui ó Já saiu já aqui ó Dá pra vocês verem Aqui ó A semente ó É bem pretinha Ah não dá pra ver né Aqui a semente aqui ó Bem pretinha né Aí também tem É Paceria Tem alface Isso aqui também é cebolinha Né Que eu pego e corto aqui ó Olha só como já cresceu ó Né Então dá pra aproveitar né E aqui eu vou ter alguma semente de Daqui acho que era Não era ervilha Ai melhor É vagem Acho que é vagem Né Olha só Diferente né Daqui né Daqui tá bem bonitinho Aí eu tenho que arrumar um lugar Pra me plantar Porque meu Deus do céu Lá no rato aqui Lá tá cheio de coisa né Né Vamos ver né Aí aqui também plantei Acho que é beterraba Esse aqui Esse aqui Aquela beterraba Eu plantei no mesmo dia Aqui ela tá bem grande Olha só que grande que tá Esse aqui não sei porquê ó Não nasceu tanto ó Ele aqui nasceu alguma coisinha Que eu não sei o que que é Mas eu acho que é verdura Então vou deixar assim Ele aqui também é tudo beterraba Olha só que bonitinho Deixa eu crescer mais um pouquinho Depois eu vou lá na hortinha Lá pra replantar Aqui nós vai ter também Salsinha Plantei um monte Essa aqui inteira Plantei um monte Depois tem que plantar no outro É No outro potinho né Mais grandinho né Aqui eu vou também ter Naganegui Olha só que linda Ai tem um monte de bichinha aqui dentro Uuuu Tem um monte de bichinha aqui Aqui eu vou ter uma alface Né Que já tem que colher já Esse alface Né Aí aqui eu plantei goia Mas não nasceu nenhum Eu não sei se A semente tava Não tava boa Né Mas aqui é o O beterraba Olha só Ah que pena Olha só Não nasceu Daqui eu comprei lá no Recuém Nem sabia que tinha lá no Recuém Né Aí eu peguei e comprei Olha só Mas aqui não nasceu Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ah seis mudinho Ai que pena Aqui também tá meio pequenininho Sete, oito, nove Hum Você viu que engraçado Tem alguns que nascem bem E tem alguns que não nascem Aí aqui eu vou ter Ranalme Eu não sei como que é em português Gente É Ranalme Esse aqui É bem gostosinho No Brasil tem bastante desse aqui Né Aí quando eu colher Aí eu mostro pra vocês Eu não sei o que eu plantei Esse aqui eu plantei Acho que era couve E mais alguma coisa Aí eu falei pra disso Lembra que é três de um E três de outro Aí nós esquecemos O que que nós plantamos Esqueci de colocar aquela É plaquinha assim Sabe Então assim ó Vocês sabem do que que é isso aqui ó Que mudinha que é essa ó Eu não sei gente Ai eu não sei O que que é isso aqui Não é couve né Couve tá muito diferente Aqui também tá nascendo E o que mais É Aqui eu plantei Aqui também acho que não nasceu Aqui ó Aqui vai ter chuchu Né Chuchu Aqui é Rorenzo Olha aqui tudinho Rorenzo Porque eu tinha plantado Ai que que era Ah agora eu esqueci Acho que era A semente tava já velha Já então não nasceu Então qualquer coisa Depois eu vou replantar isso aqui Aqui então né Aí vai ter né O alface Esse aqui é dois tipos de nabo Né Aí nessa parte de cá ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui 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 E lá assim Tudinho Aqui eu plantei É Giló ó Vai ter Giló também E chuchu né E chuchu né Que meu irmão me ajudou A fazer essa Esse parreiral aqui ó Aqui ó Ele me ajudou A fazer isso aqui ó Esse parreiral aqui né Então nós plantamos chuchu aqui Na verdade chuchu Tem que deixar um pouquinho Mais longe né Mas como eu não tenho espaço Então eu plantei bem Um Um partinho do outro Né E que mais E aqui nós vai ter O nosso Blackberry Olha só que lindo Ó a flor do Blackberry É assim ó Né Todo ano flora Já faz já Sete anos Sete anos É sete anos Que eu tenho esse pé Eu comprei bem pequenininho Ele Esse aqui é uma nova mudinha Ó Ó meu Deus Né Bem grande ó Eu comprei uma mudinha Bem pequenininha E olha só como que tá né Se tivesse um lugar Mais assim né Pra colocar assim Na cerca assim Vai ficar bonito né Mas essa cerca aqui É do vizinho né A minha é aqui né Então não dá pra plantar né Então vai ficar assim ó Olha assim ó Né Mas tá cheio de De florzinha Né Molindo né Aqui na entrada aqui Eu vou ter Alecrim Né Essa aqui bonitinha A flor é meio roxinha Meio bonitinha Aí eu vou ter também Essa aqui é Arruda Né Pra tirar os maus Olhados Sabe Olho gordo De certas pessoas né Aqui eu vou ter um caninário aqui E daqui é Jade Parece que no Brasil Que chama Jade Eu acho Né Bem bonitinha E daqui é bordo Né Minha mãe deu uma mudinha pra mim Olha só Tá guinque né Tá bem bonitinha Ela Aqui embaixo aqui Eu vou ter Aquela flor de maio Mas daqui Morreu no inverno Porque tava tão frio Tadinho Mas tá brotando Tem um monte de brotinho Então por isso que eu tô te deixando aí né E as minhas suculentas As suculentas né Que falam né Ai que bonitinho Tá bem bonitinho Tá tudo assim O mesmo tamanho Aí uma cresce maior do que a outra Depois eu vou ter que replantar ela de novo Aqui eu vou ter Ai meu Deus do céu Ou meu Deus É Como que é Fugiu o nome gente Alguém sabe O que que é essa planta Ai como que era Ai esqueci Ai não sei Aqui também eu vou ter suculenta Né Esse aqui ó Bem bonitinho Aqui Pensando em um golfinho Aí esse aqui também Né Ai não sei se Daqui é a semente ou não Mas olha só Brotou Bem bonitinho Aí aqui um pezinho morreu Morreu mas deixei aqui né E aí daqui é um pezinho de arruda E que mais Aqui embaixo eu vou ter aqui Daqui também parece que é bom né Muito bom né Pra saúde né Daqui a hora Plonobis Alguma coisa assim né Olha só que linda Eu vi na internet Foi que eu É Esse vaso aqui Tá muito pequenininho né Então vou ter que comprar outro Né E replantar ele né Aí falou assim Que pode cortar aqui ó Assim ó Que forma um mudinho né Aí eu cortei ó Olha só Daqui ó Já brotou já Daqui 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 ó Olha só Como que é rápido né gente Vamos né E depois eu quero Passar daqui Colocar no outro No outro vaso maior né Então a entrada é assim ó Bem bonitinha assim Cheio de florzinha A gente faz aqui né Tá tudo limpinho Que eu limpei hoje né Só não levei só Só passei um pano rapidinho Só né E tem assim ó Esse daqui Esse daqui eu pensei que era Espada de São Jorge Mas não é né Parece que Espada de São Jorge Não tem esse amarelo aqui ó Aí minha mãe sempre falou o nome E sempre eu esqueço o nome né Mas parece que isso daqui é bom pra Limpar assim o ar né Então tem aqui E tem meu canenário aqui Canenário aqui também ó Bem bonitinho Mas ele tava bem caído assim ó Né Mas daí né Tá bonitinho Ai a parede morreu ó A minha sobrinha veio esse dia É a sobrinha que fala né Ela pegou e arrancou Aí eu falei Oh meu Deus do céu Ela arrancou aí Eu tentei plantar de novo né Tentei plantar de novo Mas ah não sei não né ó Olha aqui também Tá meio pretinho aqui ó Acho que eu vou cortar de novo E tentar replantar Aí tem um monte de mudinha aqui também Que eu tenho que plantar Que nasceu sozinha né Desse canenário aqui Então tem que plantar É vai ter bem bonitinho né Então terminaram o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Né Depois daqui só falta Passar um pouquinho Um paninho assim Mas depois eu faço né Deixa eu terminar lá De limpar a cozinha É como também tem natação também Olha só Olha só a mão da pessoa Meu Deus do céu Tudo cortado do serviço Né gente Quem trabalha não Né Não espera aí Sentar aí Cair de gira no chão não Porque né Mas tem que estupar pra caramba né Gente Pra ter uma vida assim Digna que fala Né Uma vida normal né gente Então vamos gambatear aí né Né Vamos parar de ficar reclamando aí E vamos gambatear Né Então eu espero que vocês tenham gostado Tentei mostrar aqui um pouquinho A minha rotina pra vocês Né Se você for novo por aqui Já inscreva no canal Ativa o sininho Pra sempre ter as nossas bagunças em dia Então Beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau